Música Ayrton Senna forçou, largou maravilhosamente, Ayrton Senna já está em quarto Nelson Piquet briga pela volta, Nelson Piquet em segundo, Ayrton largou em décimo, já está em quarto Ayrton Senna com todo cuidado, trazendo na ponta dos dedos, com muito cuidado no acelerador do freio Aí vem ele com a loja de número 12, vai no S, agora é com cuidado, restando a parabólico e um pedaço de reta Aí vem a nove estrela da Fórmula 1 brasileira Ayrton Senna, uma carreira fantástica em todas as categorias inferiores De ponta a ponta, vai a ponta Ayrton Senna, depois desta curva, a ponta a Senna Vem pra reta, vai pra vitória, Fihar de Rindade, Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna do Brasil De ponta a ponta, ele vence em Itzelago Uma grande vitória do Senna De ponta a ponta, ele vence muito Que fonteira!!!!! Ayrton Senna, uma missão da ponta Brasil! Brasil! Acesse a toda a pele! Ele pega a bandeira brasileira! O carro vai parando, tem que dar o trânsito, ele se separou! Ele devolveu a bandeira! Aí, solteira! Olha que é paraíso! Uma semana antes do GP do Brasil, a Fórmula 1 invadiu as ruas de São Paulo. Dentro da programação do Heineken F1 Festival, que percorre o mundo em grandes cidades, o evento Senna Tribute reuniu diversas atrações ao público brasileiro. Para milhares de pessoas, há oportunidade de ver carros clássicos em ação. E pilotos de diversas gerações, como Felipe Massa e Emerson Fittipaldi. Sim, acho que é uma moção muito grande estar aqui, ainda mais nesse evento com tributo ao Senna. Acho que tudo o que ele fez pelo automobilismo, não só os brasileiros, mas o mundo inteiro, tem ele como uma inspiração. Então, acho que não tem palavras para falar o que eu estou sentindo. E estar aqui hoje, guiando o Fórmula 1, é realmente inscritível. Uma grande honra estar aqui, sabe, nesse tributo com o Ayrton Senna. E estar aqui junto com o meu avô, podendo pilotar o carro Tolleman, que foi o primeiro carro que o Ayrton fez, o primeiro pódio dele. Então, é uma grande honra para mim, eu estou muito feliz de estar aqui. A família aqui me faz lembrar de quando eu comecei a correr de kart em Interlagos. E hoje me deu a memória, a hora que eu estava sendo entrevistado, do Ayrton com o Milton, que era o pai dele, testando o Copersuca. Todo o treino ele vinha com o pai dele, inibido, quieto, vendo e sonhando ser um dia piloto de Fórmula. Celebrando 25 anos do legado de Senna, duas máquinas que fizeram história. A Tolleman dos primeiros pódios, em 1984, e a Lotus da primeira vitória, de 1985. A saudade dessa época já começa pelo ronco desses motores. Acho que é um significado imenso, né, estar fazendo um evento como esse, andando num carro que, lógico, representou muito o Ayrton Senna, que é a Lotus, foi o carro que ele fez a primeira pole position. A Tolleman também, ele poderia ter tido a primeira vitória, né, praticamente teve. Então acho que representa muito como história, né, e outra, estar andando em São Paulo, que é a cidade do Ayrton, a minha cidade, primeira vez que esses carros vão andar em São Paulo. Acho que na frente de todo o público, né, que não acompanhou talvez esse momento, assistindo, né, as corridas na realidade naquela época. Então pra mim é um prazer imenso e um carinho imenso estar fazendo esse evento aqui em São Paulo, no Brasil e até um sonho, né, estar andando num carro como esse. É diferente, é uma emoção muito grande pro público. Eu fiz dois eventos no Rio, né, um com a Ferrari e o outro ano passado com um carro da Williams. E, pô, a emoção, né, as pessoas sentindo, né, aquela emoção junto com você. Você por estar fazendo aquilo e sentindo a emoção do público ali do lado, né. Então é, sem dúvida, muito bacana. Eu não sei quantos zerinhos a gente vai conseguir dar com esses carros, eu não sei nem se consegue, né, pela época que é. Mas sem dúvida vai ter muitos zerinhos aí, até com os carros mais modernos. E vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas o pessoal aqui não vive só de saudosismo. Os carros mais recentes também têm um belo fã-clube. E esses zerinhos aqui no meio, eu acho que foi indescritível. A gente estava planejando ensaio com a bandeira, porque realmente eu acho que o Brasil merece. E eu não esperava realmente, todo mundo está gritando. Eu acho que foi uma emoção muito grande. Só queria agradecer realmente a todos que disponibilizaram e me ajudaram a estar aqui. Esse V8 aqui não tem preço. Eu acho que o carro de 2012 é esse, da Lotus. E agora está com a pintura Renault, mas esse ronco, esse motor V8 é realmente fora da casinha. Se o nome Senna ainda é capaz de mover multidões, o mesmo pode se dizer da Fórmula 1. Mesmo sem um brasileiro no grid, a maior categoria do automobilismo mundial continua com seu lugar garantido no coração da torcida. Senna é uma parte do nosso DNA. Ele foi uma legenda durante a sua carreira, e como dissemos, ainda 25 anos depois, nós estamos falando sobre isso, os fãs estão falando, as pessoas estão inspiradas por ele, mas os jogadores também. Eu quero dizer, o Lewis, que é o 6º time campeão mundial agora, ele sempre se refere ao Ayrton Senna. Então, isso é parte da nossa história, nós estamos muito orgulhosos disso, e estamos aqui para celebrar isso com vocês. Queria agradecer pelo carinho e pela participação de todos os fãs do Ayrton, que estão aqui, que estão assistindo a gente pelas redes sociais, que estão mentalmente pensando no Ayrton, porque o amor de vocês é que faz o nosso trabalho tão maravilhoso. Olha, ver o Emerson dirigindo esse carro, e a galera, e minha mãe e o Leo ali, para entregar a bandeira para o Emerson, e a galera berrando o Senna a Senna, foi um negócio, assim, que haja coração mesmo, assim. Olha, eu falo e fico emocionada, porque tenho certeza que ele está muito feliz. Quando a gente estava planejando, não dá para saber que ia ser tão maravilhoso, assim, sabe? Tipo, muito legal poder proporcionar isso para as pessoas. Muito mesmo. Está difícil de falar, desculpa. O Heineken foi fundamental para fazer isso acontecer, a Fórmula 1, Renault, todos os times que trouxeram os carros do Ayrton, o dono do carro, enfim, assim, isso foi um evento que só pode ser desse tamanho, porque teve suor e determinação de muita gente envolvida, entendeu? Então, assim, é muito legal perceber o quanto o Ayrton continua movendo as pessoas. Ele move mesmo, porque esse evento só deu certo, porque todo mundo queria fazer acontecer, entendeu? Porque não foi fácil. Mas aquela história, né, vai ter que dar. E aí 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 Sena, sena, olé, olé, olé.